Assunta e matuta com as informações que vai trazer ao vivo pra gente, direto de Marília, Fernando Garcia com uma especialista em recursos humanos. Tem algo de diferente nesse período do ano e o que é, meu irmão? Rodrigo, termina o primeiro trimestre, as empresas já sentiram como é que está o mercado, né? Você pega aí a pandemia acabando, depois veio a guerra, as empresas nos três primeiros meses ficam reticentes, né? Se vão contratar, se não foi. Enfim, o empresário quer saber pra que lado que vai o mundo. Agora, terminado esse período, tem aquela questão do planejamento. Bom, agora a gente sabe quantos nós podemos contratar, o que nós vamos fazer. É aí que entra essa questão do RH, Rodrigo, porque agora podem surgir novas vagas de trabalho. É por isso que a gente está aqui nessa empresa especializada com uma especialista em recursos humanos, que é a Jéssica. Jéssica, boa tarde pra você, obrigado por nos receber. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Vagas, quais são as principais vagas que a gente tem hoje? Olha, essas últimas semanas, meses, tem surgido bastante vagas na área comercial, de vendas. E a gente também teve um aumento legal na área de produção, em relação ao ano passado. Ou seja, as indústrias estão contratando, né? Sim, estão contratando. Agora sim, eu tenho, eu falo pra você que se eu precisar fazer um currículo, eu acho que eu vou escrever umas três páginas e a gente perde objetividade, né? Aqui, por exemplo, vocês podem auxiliar aquela pessoa a fazer um currículo coeso, colocar o que é importante, porque às vezes a vaga, que nem você falou, é pra produção industrial. E a pessoa coloca lá, que trabalhou de costureira, que trabalhou numa oficina mecânica, coisa que não tem nada a ver, né? Não, a gente, até nas redes sociais, a gente sempre costuma estar orientando os candidatos em relação ao que colocar no currículo, pra que vaga ele está mandando. Mas também a gente sempre recebe eles pra passar alguma orientação, pode dar alguma dica, assim, em relação a isso, é importante. Legal. Rodrigo, vagas para o setor comercial, isso é um excelente indicativo que as empresas estão apostando que vão vender mais. Agora é o seguinte, outro detalhe que eu estava conversando com a Jéssica, é a questão da preparação das pessoas. Nós, réis mortais aí, a gente tem o costume de nos programarmos de ano em ano, mas as empresas não funcionam assim. Então, o que eu estava conversando com ela, né, Jéssica, é que, independente do ano já ter começado, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou começar um curso em março, não vai compensar, mas vai, né? Sim, existem muitos cursos rápidos, né, em escolas profissionalizantes, né, que oferecem esses serviços, até gratuitos, mas também na própria internet, né, a gente consegue ter muitas informações, desde que sejam sites confiáveis, né, a gente consegue bastante recurso importante que pode ajudar no desenvolvimento aí de competências, tanto comportamentais quanto técnicas também. Entendi. Você já ficou nervosa numa entrevista de emprego? Ah, é sempre um momento de avaliação, né, a gente fica mais temoroso mesmo. Com certeza, né, eu fico bastante mais com as orientações, né, a gente acaba melhorando o nosso desempenho na hora de uma entrevista, né? Beleza, Rodrigo, vagas na área de produção industrial, vagas na área de comércio, compensa você fazer o curso independente do mês que seja do ano? E, é claro, fazer um currículo legal e boa sorte, né, Rodrigão? Essa sazonalidade empresarial, Rodrigo, eu não sei o que é que eu comi ontem, rapaz, como é que o Fernando ainda fala de planejamento anual, né, nós precisamos estabelecer organização. Então...